E aí galera, hoje aqui, né, mais um dia aí, indicando mais um filme pra vocês assistirem aí, não sei se vocês já assistiram, se vocês vão assistir, é importante que a gente tenha boa vontade aí de fazer o nosso canal aí, mostrar pras pessoas um pouco, compartilhar um pouco da nossa vontade aí. Então galera, hoje aqui estamos, Megatubarão 2, um filme também conhecido como Megatubarão 2, é Ação Suspensa e Ficção Científica, os personagens de Jason Statham e Yu Jing navegaram em águas conhecidas como líderes de uma ousada equipe de pesquisa que se aventuram nas portugueses do oceano. Vamos ver aqui. Tornando uma aventura refleta de ação impertível. É isso aí galera, então vamos aí, peraí rapidinho. E aí então galera, é isso aí, vamos voltar aqui ao nosso vídeo aí. Então, é isso que a gente tá falando aí, né, ou é, ou esse é um filme, é um filme Megatubarão, né, o primeiro eu gostei, né, mas esse aqui é bem melhor, ele tem mais ação. Só que também que leva um lado mais pré-histórico, né, que tem, tem muitos animais aí, tem animais, é, animais pré-históricos como o dinossauro, tem o polvo gigante, né, tem um tentáculos, né, um polvo gigante e tem o Megatubarão 2 aí. Um filme com Jason Statham, né, é, muito bom. Galera, eu esqueci o controle ali, deixa eu pegar o controle rapidinho aqui, né, que eu esqueci o controle e, e é isso aí, vamos lá. Ó, aqui, como a gente colocou, vamos voltar aqui, ação suspensificção, personagem, isso, já li, né, e, então, o filme tem bastante ação, né, como é uma, uma continuação, tem que ter alguns, os mesmos personagens, né, só sumiu a, aquela mulher, aquela japonesa, e acho que é a outra também, que sumiu também, tô vendo vela no filme, mas, tirando, tem, tô falando, é uma continuação direta do outro filme, do Tubarão 1, com a história aí diferente de pouco, eles tão criando lá um tubarão lá, eles, aí, tão lá, tipo, adestrando os tubarões, daí, depois, de repente, acontece um monte de eventos aí, diferentes aí, sem aquela spoilada, né, já dando um spoiler também, porque, todo jeito, você tem que explicar pelo menos um pedacinho do filme, mas, é isso aí, aí, por isso que, que a gente tem que dar continuação a algumas coisas. Um filme de uma hora e dezesseis, né, dá uma hora e cinquenta aí, de relógio, né, é, um e cinquenta, mas dá bastante tempo, né, dá mais de uma hora e pouco aí, de filmes aí, quase, quase uma hora e meia, por aí, é um filme aí bom, legal, com bastante ação, com cenas bem transformadoras aí, cenas de, de, de predador, cenas de, de ação, de, de brigas entre as pessoas aí, com tiros, né, mas é um filme bem legal, eu gostei, é, bem, tipo, bem selvagem aí, e que, e a nota que eu dou aí, galera, eu dou uma nota, eu acho que esse filme não chega a ganhar uma nota máxima aí, mas eu dou uma nota sete e meio, uma nota sete e meio pra esse filme aí, e, é uma nota sete e meio pra bom, né, é um filme que chega de regular assim, mas é bem bom, não é, uma nota ruim pra um filme de ficção científica aí, onde a, 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 pregada pra dizer aí, dou uma nota sete e meio pra isso aí, é isso mesmo, e eu indico sim esse filme pra vocês assistirem, um filme de Jason Tucker, um bom ator, e é sempre o filme dele bem impactante, mas muitas pessoas criticam o um, né, por fato de ser um pouco, assim, esses filmes são um pouco mentirosos, tem umas histórias, assim, que não tem muito sentido, mas tá bom, esse é bem legal, interessante, eu gostei, e indico a vocês assistirem o Mega Tubarão 2, eu acho que ele já saiu bastante tempo do cinema, né, ele, é um filme de 2023, do mês de agosto, né, do, é o mês de agosto, isso, mês de agosto de 2023, e é um filme aí que, sempre eu acho que vai ter continuação, porque é um filme bom, né, teve o primeiro, já teve uma boa, uma boa bilheteria, o segundo também, com certeza, também teve, que é muito mais forte, muito mais implacável, e aí vamos ver se o terceiro, vai sair um terceiro, eu acredito que sim. É, então, galera, se vocês querem assistir o Mega Tubarão 2, pode assistir, eu indico, gostei, eu assisti, eu gostei muito, eu acho também que vocês vão gostar, mas caso vocês não gostarem, isso aí, é um gosto de cada um, a gente não pode, é, ninguém vai agradar o, todo mundo, né, sempre vai ter aqui, desconto, e eu posso, mas tá bom, é isso aí, se vocês gostaram da minha análise desse filme aí, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal aí, se precisar, caso não, que também, achar um pouco sem graça, chato, só um cara que fica na frente da televisão aqui, analisando o filme, mas é isso aí, a gente tenta fazer o melhor que a gente tem, o que a gente não consegue, a gente só fala e, e deixa pros, pros, pras pessoas agir do jeito que elas quiserem, né, isso é normal, é, até hoje eu não recebi crítico de ninguém, mas também meu canal, um canal que não tem relevância nenhuma, e é um cara que tá, é, tipo, sempre tá, assim, tentando algumas migalhas de, querendo alguns likes aí, querendo alguns inscritos aí, pra crescer mais, mas é isso aí, galera, com muita humildade, e muita boa vontade, eu apresento aqui o Mega Tubarão, muito obrigado se vocês assistiram o vídeo, se não vão me assistir, muito obrigado também, que Deus abençoe a todos vocês, e que vocês estejam sempre felizes, e que é isso que Deus quer pra nós, a felicidade de todos, e quem quer o nosso mal, você sabe que é o lado de lá, mas ele nunca vence Deus, porque Deus é maior, um abraço, fui, até a próxima, fui galera, um abraço.